Olá, sou a Catarina, tenho 21 anos, venho de Açores e vou fazer notariado no Projeto Alto. Olá, sou a Célia, sou um quarto ano de informática e escrevi um Projeto Mais Horizonte. Olá, me chamo de Ana, sou aluna do quarto ano de informática e escrevi um Projeto Mais Horizonte. Sou a Ana, tenho 21 anos, só estamos em Açores e estou em Açores e estou em Açores do Projeto Alto. Olá, sou a Ana, sou do Açores e estudo em Psicologia e vou fazer notariado no Projeto Alto. Olá, eu sou o Tiago, estou a estudar o mestrado em ensino pré-escolar, no meu primeiro ciclo de ensino básico e o meu voluntariado é na Casa de Saúde. Olá, eu sou a Vera, tenho 20 anos, estou na Universidade Católica de Praia de Sino Social e pretendo fazer voluntariado para todos. Olá, eu sou o André, estou em Açores do segundo ano do Estado em Prima e estou particularmente conversado com o projeto da Casa de Saúde de Nova Iorque. Mas eu gostaria de ter algum contacto na área da saúde mental. Olá, sou a Carla, estou a fazer um recorçal de jornal de medicina na Universidade União e quero participar de um projeto na Casa do Bom Jesus e no projeto de saúde. Olá, eu sou a Ana, sou a Ana, tenho 21 anos, estudo Psicologia aplicada, mestrado já, e tenho a intenção de fazer voluntariado no Projeto de Imagina de Sons. Olá, eu sou a Andréia, estou no segundo ano da Inscreva e Biomédica e estou em um projeto de loja da Saúde de Nova Iorque. Olá, eu sou o Pedro, tenho 29 anos, estudo Psicologia e vou fazer voluntariado na Casa de Saúde do Bom Jesus. Olá, eu sou a Ana, estou em Psicologia e estou interessada em fazer voluntariado na Casa da Saúde. Obrigado.